Vai, 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 vai E agora pra vocês, o grande sucesso do momento Música brasileira É assim, você vai ver, você vai curtir Você vai dançar, vai Brasil Ouça agora, agora, agora A música do momento é você agora Ouça agora, agora, agora A música do momento é você agora Vai gostosa E os gostosinho que vai começar Minha cara, mocidade, eu já não tenho o que fazer Com tanto amor pra dar, só pra dançar só com você Minha cara vaidade, não consigo te perder Com tanto amor pra dar, só pra dançar só com você Quero você, quero passar a minha vida com você na história Quero você, quero passar a minha vida com você nessa hora A força agora, agora, agora A música do momento é você agora A força agora, agora, agora A música do momento é você agora A força agora, agora, agora A música do momento é você agora A força agora, agora, agora A música do momento é você agora Minha cara, mocidade, eu já não tenho o que fazer Com tanto amor pra dar, só pra dançar, só com você Quero você, quero passar a minha vida com você Na história, quero você Quero passar a minha vida com você Nessa hora A força agora, agora, agora A música do momento é você agora A força agora, agora, agora A música do momento é você agora A força agora, agora, agora A música do momento é você agora Agora, agora A música do momento é você agora A música do momento é você agora